Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje eu vou mostrar pra vocês duas notícias Um envolvendo Ana Catarina, a queridinha do Arrocha E a outra envolvendo Kit Ilusão Kit Ilusão! Roda a vinheta e vamos ao vídeo Vocês vão ouvir muito o Kit nesse verão Kit Ilusão! Pois é rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês a data de lançamento Do novo CD da banda Kit Ilusão com Robert Sacramento no vocal E também vou trazer uma notícia super importante Pra vocês que são fãs da Ana Catarina, assim como eu Se você gosta da Ana Catarina, gosta do Arrocha, gosta da Arrochadeira Então deixa o like e fique até o final que vocês vão gostar desse vídeo, ok? E a notícia que eu vou trazer sobre a Ana Catarina É que ela está na GR6 gravando um clipe com o MC G15 E ia ser muito importante nós ver esse feat assim no nosso Arrocha Na nossa Arrochadeira, na nossa Arrochadeira até que não tem muito Mas numa Arrocha isso é muito importante Porque essa faz expandir nosso gênero E a Ana Catarina deixou um pouco desse clipe E também ela deixou um vídeo falando sobre esse momento Na carreira dela, porque assim Ana Catarina está voando, cara Então vamos lá ver um pouco do clipe dela E um pouco dela falando isso, então vamos lá Sou grata a Deus por tudo, por vocês estarem na minha vida E é isso E quero começar um pouco mais Gente, eu sempre fui fã do MC G15 E meu sonho sempre foi gravar com ele, né? Tipo, sempre gostei muito dele e tal E eu tive hoje a oportunidade de estar top Um cara trabalhador, um cara guerreiro, né? Um cara top demais E assim Agradeço muito a ele e a toda a sua equipe De verdade De corar com ele, de gravar com ele De conhecer um pouco a pessoa dele, né? Então assim Ele é muito gente boa Uma pessoa incrível Um cara extrovertido Um cara pessoal mesmo E o clipe vai sair lindo, velho Muito lindo Tá lindo, tá top E eu espero muito que vocês gostem do clipe Breve vai estar saindo Vai ser lançado Tá bom? Beijo Pois é, rapaziada A Ana Catarina tá voando Parabéns aí pra ela Que ela consiga fazer muito e muito sucesso Porque ela merece, cara Assim, no começo da carreira dela Ela se envolveu em algumas polêmicas Mas graças a Deus Hoje em dia ela tá focada na carreira dela E isso que eu gosto de ver Eu não gosto de trazer polêmica pro canal Gosto de trazer sempre notícias boas Que é pra ajudar o nosso gênero E a outra notícia que eu vou trazer É sobre a banda Kit Ilusão A data de lançamento do CD Que várias pessoas vão me perguntando Todo mundo curioso, cara Tá vindo o CD pedrado aí de Kit Ilusão É porque eu mesmo já tô esperando aqui Daquele jeito Porque Robert Sacramento, cara Canta muito Tem uma presença de palco muito top, cara E assim Robert, manda pra cá, cara Vem logo trazendo esse CD pra nós Porque eu já tô aqui Uh, ansioso Então A data de lançamento Não, vou deixar logo um pouco aqui Do A Previa do CD Que é pra você ficar mais curioso ainda Então vamos lá um pouco Da A Previa do CD Da banda Kit Ilusão Você que complica Prefere posta fora O copo do que O amor da sua vida Posta no status Que ninguém te quer Tinha homem te querendo E você só dá barra pra mulher A história continua Que eu libero a produção Joga pra cima Tá escravo Nem te reconheço mais Com você eu te dou Nossa, Robert vai arrebentar aí, hein? Esse verão é seu, papá Então a data de lançamento Então a data de lançamento Do CD da banda Kit Ilusão É dia 29 de novembro Cara, isso mesmo Dia 29 de novembro Dia da Black Friday Então Vocês aí podem esperar Que dia 29 Tem CD de Robert Sacramento No vocal da banda Kit Ilusão Kit Ilusão Se você gosta da banda Kit Ilusão Deixa o like Se inscreva no canal E ative as notificações Que é pra você se lembrar Toda vez que eu postar Vídeo novo Aqui no canal Muito obrigado E até o próximo vídeo Deixa o like, tá, pai? Pra fortalecer a gente aí, hein? Tamo junto